Eu porquê? Não, era pra ficar, né? Era. Bom dia, bom dia. Queria aproveitar os alôs. Mande. Pra dar um abraço aqui. Ela acompanha o teu programa e pediu pra falar aqui. Ana Pessoa. Então. Ana Pessoa, um beijo pra você. Muita paz, muita saúde, viu, querida? Obrigada pela audiência. Vamos lá? Vamos falar de coisa boa. Falar de promoção. Olha, eu sou dona de casa, viu? Tudo que é bom e barato, eu gosto. Então aproveita, viu? Arrocha. Ó, se você não falou com a gente ainda no zap, fala com a gente aqui. 3222-5000, você compra no conforto da sua casa. Lembrando que esse zap, viu, gente? É uma pessoa que responde, não é um robô, não. Pode correr lá, é o zap do povo. Pra você acessar o nosso site, o QR Code também tá aqui. Aponta a câmera, já vai direto pra o site. E agora, aproveita as ofertas que eu vou anunciar agora. Solta na telinha a primeira oferta de hoje. Tá aí, smartphone, pra você ficar conectado. Mandar mensagem pra JAS por apenas 399. 399, esse valor de vida tem 10 vezes 100 juros. Tá bonito, viu? Bonito e barato. 32 gigas, viu? 32 gigas. Muito bom. Tem mais, solta aí, olha só. Lavadora, como diz JAS, melhor do que marido, né? Melhor do que muitos, não, marido? Alguns, melhor do que alguns, marido. Alguns, né? Alguns, né? Tá bem, lavadora, 10 parcelinhas de R$44,90. E pra fechar, olha só, fogão, cooktop, 4 bocas, com acendimento automático. Olha, é bonito, é prático, bom de limpar, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Eu ainda tô sofrendo lá em casa com fogão de aço. Passa no armazém, passa no armazém que a gente tem só. Aqui, como é vidro, no instante, é muito prático. Então aproveita, na loja, no site, no zap, o Armazém Paraíba, esperando por você. Isso aqui é só uma palhinha, mas a loja inteira tá na promoção. Aproveita. www.armazempb.com.br Arroba Magão Oficial, arroba Chico Paraíba e arroba Armazém PB. Arrasou. Obrigado, viu? Chega. Valeu, chega. Ó, agora, eu venho fazer aqui um apelo pra...